DD Minas Detetizadora, com a Domingos Botelhos Vaz, número 10. É, gente, vamos falar... Ah, chegou a hora do caso do advogado. Quando a gente acha, porque nós já noticiamos de tudo aqui no plantão 47, sempre aparece uma bomba, sempre aparece uma coisa diferente. Hoje nós vamos mostrar uma coisa diferente para vocês aqui. Presta atenção. Um advogado, isso aconteceu agora à tarde aqui em Poços de Caldas. Você que está assistindo o plantão, isso aconteceu agora à tarde aqui na nossa cidade. Um advogado, ele foi conduzido até a delegacia por cultivar maconha. Pés de maconha no apartamento em que ele mora. Lá no Parque Primavera, essas imagens estão sendo divulgadas em primeira mão para a imprensa aqui de Poços de Caldas. Essas imagens estão sendo divulgadas em primeira mão para todos vocês que acompanham a TV Plan e o plantão 47. Esse trabalho da Polícia Civil aconteceu agora à tarde aqui no Parque Primavera. Você acompanhou a imagem do Dr. Clayson Rodrigo Brenner. Olha só o pezinho da maconha, da tal da erva danada. A equipe da Delegacia de Combate ao Tráfico de Drogas, chefiada pelo Dr. Clayson Rodrigo Brenner, recebeu uma denúncia, olha só, hein? Denúncia de que haveria vasos com pés de maconha na janela de um apartamento localizado lá na rua Maria José Tramonte Borghetti. Para aí! A maconha estava tomando sol? A maconha estava aquentando o sol, gente. A maconha estava lá na janela. Fala a ver... Ô John, você já viu a maconha tomar sol? A maconha estava na janela da casa. Estava vendo o movimento da rua. Estava vendo o movimento da rua. Você não lembra do personagem do novelo? Ela se chamava Fifi Fofoqueira. Tinha Fifi lá. A maconha estava dando de Fifi. Só acompanhando a movimentação no local. E aí, gente, você viu aí na imagem? O delegado, o Dr. Clayson, juntamente com os agentes, estiveram no local e chegando lá, o advogado confirmou que os vasos estariam sim no apartamento. Os quatro pés da planta, que é a cannabis sativa, estavam na sala do imóvel, além de uma porção de maconha e dois comprimidos de êxtase. Então, tinha droga sintética também. Que isso, hein, gente? Olha só! A maconha estava lá. Ela tinha quentado o sol. Estava lá na sala, relaxando. A plantinha gosta de carinho. Para a polícia, o suspeito alegou que é usuário de drogas. E, além disso, é advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Na delegacia, ele recusou a presença de um advogado. Bom, além da planta e das drogas, foram apreendidos dois aparelhos celulares e um HD externo também. Polícia civil chegou. Chegando lá, hein, gente? Olha só! Quatro vasos de maconha. Tinha uma porção de maconha também. Nem mais droga. Agora, não sou ninguém para julgar. Olha aí a droga sintética, né? Vamos julgar aí se é... Independente se é um advogado ou não, tem muitos profissionais que usam drogas. Profissionais da área de comunicação, médicos, advogados. Tem gente de todos os segmentos que usam drogas também. Quem sou eu para julgar aí o caso do advogado? Mas que é algo diferente aqui para a nossa cidade é. Nós já mostramos aqui esse ano várias ações da polícia militar, da polícia civil, não é? Através de denúncia, chegando até bairros aqui da cidade. E agora, essa é a primeira vez que eu notici um caso como esse. Um advogado, né? Usuário de droga. Mas estava cultivando a droga dentro de casa. Ontem, o Canadá ontem... Foi o Canadá, né? O Canadá ontem sancionou a lei, né? Que acabava com a proibição da venda da maconha. Agora, em algumas cidades do Canadá, em alguns estados do Canadá, né? É permitida a venda da maconha. Tem a maconha ali em vários formatos. Agora, aqui no Brasil, nós não temos isso. Então, aí, certamente, ele vai ter que pagar pelo crime agora. E aí